Eu estou metido nisso pelo seguinte, porque eu sou um cidadão brasileiro tão indignado quanto qualquer outro com essas porcarias, quando rasgaram a barriga do processo político que o povo brasileiro viu o intestino desse negócio. Com a ajuda, vamos dizer, a ajuda dessa, bem dita, dessa operação Lava Jato, quando o povo brasileiro viu os intestinos disso, ficou indignado. Eu então achei que devia pedir uma chance de colaborar, de participar da luta do povo brasileiro para ver se a gente consegue, eu vou repetir uma expressão que eu estou usando sempre, o que eu acho é que era preciso ver se a gente transforma a indignação da sociedade em esperança para a sociedade, mudando essas coisas. Não é que o mundo vai ser perfeito, não vai. Nós não vamos conseguir fazer nada perfeito, vamos fazer melhor. Era justamente isso que eu queria questionar o senhor. O senhor ressurge em um momento crítico da política brasileira. O senhor não acredita que já deu a sua contribuição na política do Rio Grande do Norte? Porque qual o real objetivo até no momento mais difícil? Muito bem, João, eu sempre achei que eu tinha dado a minha contribuição e que eu estava chegando numa idade que era melhor eu cuidar da salvação da alma, que é uma coisa que a gente, a partir de uma certa idade, tem que começar a pensar. Acontece que eu, independente de idade, primeiro, a minha cabeça não envelheceu. A minha cabeça está no ano de 2018. Eu não estou aqui conversando como se conversava há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Não. A minha cabeça está neste ano corrente. E, como eu estou com saúde, graças a Deus, lúcido, ciente do que está se passando, eu acho que o fato de que eu estou no crepúsculo não me impede de ajudar ao nascer do sol de outras gerações. Quando entardece, que você olha para o puente e vê aquele crepúsculo, aquela luz avermelhada, aquela luz do pôr do sol para nós está sendo a luz do amanhecer para outros povos que estão mais na frente. Eu estou, no momento, no meu crepúsculo. Mas, veja só, eu entendi que, quando hoje os brasileiros estão querendo renovar a política, não estão exigindo que, para colocar só gente jovem, está querendo ideias jovens. E, na verdade, eu acho que a juventude, que é quem deve realmente assumir o comando do nosso país, a juventude só tem a ganhar se tiver por perto um cara que já passou por algumas coisas. E eu posso, por exemplo, chegar, o cabra jovem vai por um caminho, eu dizer a ele, olha aqui, você está indo por esse caminho, eu já fui por ele, quebrei a cara. Se você for por aqui, talvez seja mais tranquilo. Então, eu posso oferecer a essa juventude a minha experiência para que ela assuma o comando das coisas no Brasil e saiba que uma coisa ela não pode fazer, que é enganar de novo. Porque a sociedade brasileira já foi enganada demais. Então, eu acho que agora não é possível que não tenha nascido uma geração de brasileiros que esteja disposta a fazer um novo Brasil. E há só uma coisa a mais, Joelma, que eu acho que devo dizer. A minha participação na política brasileira não foi uma carreira política. Eu não fiz uma carreira pelo fato de que eu não sou profissional de política. Eu vou dizer uma coisa que eu dizia em todos os palanques. Eu não criei meus filhos com dinheiro de política. Então, eu não sou profissional. Eu desde menino que eu era meio politiqueiro. Fui politiqueiro na escola, no colégio, fui politiqueiro a vida toda. Eu andei menino, menino, menino mesmo, nos palanques de gerações anteriores à minha. Mas, mandato, eu tive uma atuação política com muito poucos mandatos. Eu tive um mandato de vice-governador, terminei, renunciei porque eu discordei do que o governador estava fazendo, renunciei para casa. Quatro anos depois, fui candidato a governador. Fui eleito governador. Governei até o último dia do meu mandato e fui para casa. Sem mandato, fiquei quatro anos. Cuidado da minha vida. Voltei senador, fui eleito mais votado do Estado, passei oito anos no Senado. Depois, tentei voltar de novo para o Senado, levei cacete na eleição, não me elegi, perdi e voltei para casa. Então, não é propriamente uma profissão. Para mim, não é. Agora, é uma responsabilidade e eu acho que é também uma oportunidade. Eu me ofereci. Eu me ofereci. Estou à disposição.